O grupo que parece estar no fim da noite é o que se envolve nos primeiros episódios de brutalidade. O homem que paga a conta vai ser, inclusive, um dos responsáveis pela escalada da violência. Repare que o rapaz de camiseta branca para, de repente, de falar com os amigos e olha de lado. Por esta outra câmera, dá para ver que é a chegada desses três homens. O mais alto fala alguma coisa para o que está de camisa marrom, que parte para a briga, e começa a espancar o que está de camiseta branca. Um grupo se forma, inclusive com mulheres. A maioria parece querer apartar. A confusão continua. Logo ali atrás, alguém consegue conter o homem de azul, que teve uma péssima ideia para acabar com o tumulto. Os dois que brigaram são separados, mas as discussões e empurrões não param. Até que o amigo do homem de camiseta branca, o que pagou a conta, saca uma arma. Mas ninguém se assusta. Pelo contrário, o empurro-empurro aumenta. Mais discussões. Ele é levado para um canto. Nesse momento, outro homem também saca uma arma. De novo, nenhum susto. Ele é confrontado. Em outro ponto do bar, a câmera flagra este homem que bebia uísque observando tudo. Ele também saca, mas não uma, duas armas. São minutos até as pessoas começarem a se dispersar. Nesse ponto. Porque em outro espaço do bar, ali no caixa, a confusão continua. O homem no balcão de boné é o único que mostra uma certa tranquilidade. Até dá um gole na cerveja. Na varanda do bar, a situação parece mais tranquila. Parece. Porque começa uma correria. É o início de um faroeste. Pelas imagens, é o primeiro registro de um tiro. A câmera, do lado de fora, mostra o momento em que o homem faz os disparos perto de um carro, contra o bar. Por outro ângulo, dá para ver que foram vários tiros. Da varanda, um homem que tem cerveja numa mão e uma arma na outra, começa a disparar também, várias vezes. Quando ele recua, a varanda do bar é atingida de novo, por muitos tiros. As pessoas tentam se proteger a desespero. Um homem é atingido e fica no chão. Um grupo volta para dentro do bar para se esconder. O homem que havia atirado percebe que está ferido no rosto, mas não para de beber. Ainda dá para perceber mais tiros. Do lado do caixa, outro homem com arma na mão. E um ferido é arrastado e recebe socorro ali mesmo. O bar tem sangue por todos os lados. Depois de tudo, este homem que esteve envolvido na confusão, aquele que ia dar uma cadeirada nas pessoas, ainda vai para cima da mulher e a agride. Aperta o pescoço e a sacode. Esse bang-bang, essa selvageria, aconteceu em janeiro de 2022. Mas as imagens que podem ajudar a identificar os responsáveis demoraram a chegar à polícia e ao Ministério Público. Mesmo depois de dois mandados de busca e apreensão na época, a dona do bar só entregou os vídeos em fevereiro deste ano. Aperta o pescoço e apreensão na época, o pescoço e apreensão na época, o pescoço e apreensão na época.